olá galerinha do canal francisco sertão nordestino estamos aqui hoje vou mostrar pra vocês aqui um pé de um bucajá a gente chama de imbu outros chamam de o nome dele é um bucajá parece uma cajaranda vou mostrar pra vocês aqui a câmera frontal não está muito boa mas é isso aí vamos que vamos deixar o seu joinha aí você que não é inscrito se inscreve vai lá no botão vermelho nos ajude nós estamos com conteúdo novo conteúdo bom do sertão conteúdo ótimo top de linha deixa o seu joinha forte abraço para você que está nos assistindo e curtindo comentando aí tá bom vou mostrar pra vocês aqui eu não achei esse pé de um bucajá ele já existe há muitos anos desde quando eu era criança que eu vi ele por aqui eu vou mostrar pra vocês olha tá frutificando tá cheio de cachos de um bu como vocês podem ver aí eu vou mostrar aqui também tá verde não tá maduro mas daqui um dia fica maduro ó olha aqui deixa eu voltar ela aqui olha olha os embusinho aqui ó tem uns caixa aqui federal cheio de imbu mas tá tá verde não tá maduro esse embo ele parece com caixa com a cajaranda eu tô ao lado aqui da BR-407 os carros passando aí é mas tem expressão de imbu cajá aqui rapaz queria mostrar pra vocês olha o tanto de frutinha aí ó ó cheio demais você é doido lotado de frutinha mas tá verde não dá para experimentar não tá verde 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 olha aí olha aí olha aí olha esse caixa olha o tamanho desse caixa tem uns ali já inchadinho mas ainda assim tá verde galerinha pois é isso aí aqui no sertão do Piauí Jaicóis Piauí no sertão nordestino pesão de imbu cajá para vocês né delícia olha olha aqui olha olha esse caixa aqui ó lotado vou finalizar aqui um vídeozinho rapidinho só para mostrar para vocês o imbu cajá ele é tardão como se diz né nós estamos no mês de maio e ainda tá ver tá vendo meio de maio e ainda tá ver ele é um batardão ele bota depois enquanto os outros começa a botar no final do ano novembro dezembro janeiro e fevereiro e esse aqui já em maio aqui ó ver mas é bom é uma delícia viu vou finalizar o vídeo deixei o seu joinha o seu like um forte abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser